Nossa, eu ia meter a famosa rapaziada, mas o cara meteu uma pop. Pop contra a Riven, vocês sabem que não é uma coisa muito agradável não, mano. Tipo, tudo bem que eu que tô me counterando, né? Mas é o que eu tô com vontade de jogar, fazer o quê? Não, a gente counter do Juqueira. Concordo, até. O problema é que quando me counteram e o jungle dá a moral. O problema nunca é o meu laner. Nunca, nunca, nunca. Faz tempo que eu não tomo pau na lane, velho. Pra falar, caralho, meu nome, o cara é bravo. O último pau que eu tomei foi pro Dinkedin, velho. Triste, fiquei triste, rapaziada. É, esse jogo eu não vou jogar pra receber nem tomar gank, não, rapaziada. Sou o farmar mesmo. Vou deixar o casicão acabar com o bot mid. Uma coisa que eu faço de Riven, mano, eu sempre fico aqui, ó, quando eu tô de Riven. E pego o queizinho, porque eu não sei o que tá na cidade. Nunca tive a chance de testar, não. Mas com o attack speed, você pode matar uma ward nível 1, tá ligado? Se você combar ela. Literalmente combar uma ward. Vai, velho, tá dando o quê por quê, velho? Ué, caralho, eu destruí a ward, vagabundo. Ah, mano, eu destruí a ward. Eu acabei de falar o bagulho da ward pros viewers, eu tive que fazer. Tive que, não, não, eu tive que fazer. Opa, a galera tá aceita. É, pô, é, pô. Caralho, melhor veio mesmo. Que isso, esse que pegou? Esse que pegou, Yodão, eu nem fudendo, bro. NA recuado, juqueira, realmente. Falei que ia jogar recuado, não joguei porra nenhuma. É que, mano, às vezes eu duvido a capacidade do 2-menor-salu que o C-mongoloide. Era muito óbvio que ele ia fazer isso. Muito, muito. Eu, Yodão, padrão. Tá pra jogar sem trocar, mano. Olha esse cara aqui, velho. Olha esse cara que eu tô do grupo. Olha lá, é só cair com um, fazer um básico que a gente ganha. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, mano. Só pode dar boa aí, velho. Pode vir, seu carentão do caralho. Finalmente, velho. Em 10 jogos a gente conseguiu pegar um jungle que tem 40 de QI no mínimo. A minha aqui. O mapa jogou bem. Ela fechou pra não poder dar stun nela pra, sei lá, o negócio. Pô, porque você pegou o QI em cima dele próprio. Não é ruim? Aham. Então o que você fez isso? É muito forhead. Quer jogar tryhide e fica sem counter. Não, é porque eu tô de river, tô de river, tá suave? Minha river não tem counter não. Eu até que tô com mais de pitch de fire. Calma, 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 calma. Não tem counter não, Yodão. Double kill? What the fuck? Soraka morreu? Oh, que queira, você tá jogando que jogo, velho? Mano, eu não vi a soraka morrendo. Por isso que eu falei. Caralho, Juqueira não tá fulgindo. Ah, eu vou matar essa pop aqui então pra você, Yodão. Pelo amor de Deus, você tá na ira do top, não é o mínimo que você faz aí. É o mínimo, é o caralho. Juqueira, mas pop no Caltera, Yodão. Caltera, Yodão. Esse é o da terra. Ah, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, é river do Juqueira. Sabe o que foi tipo uma firebox com subitiva pra se provocar e você jogar igual um Deus. E aí deu o blue, ele fica abatido. Eu vou rispar. Soraka é roubado, velho? Que isso, casicão. Opa, olha aqui, calma, mano. Calma, calma, mano. Pegaram. Quando você quer vir no mid, ela tá sem passiva e sem flash. Vai, vai, volta. Levei, levei. Tá, tem um bobinho aqui no top. Tô brotando. Tá, tô morto. Gostou a fly shield. Ela tem passiva? Não, não tem nada. Ah, ela tá sem mana, ó. O laço oraca tá aí, você vai ter que virar nela. Ela tem barreira também. Meu Deus. Vamos lá, tá virar um. Vai, esse karma chegou. Isso que eu tô falando, meu Deus. Puta merda. Dá espiripira. Nice. Nice. Tá ali, ele. Tá aqui pra cima. Tá sem honra. Mata essa porra, esse piriquinho. Fui de ganância, e eu não. Meu Deus. Vai carregar. Ele mata, ele mata. Fui parar de entendimento pra vocês, rapaz. Fui de ganância. Fui de ganância. Fui de ganância. Ah, essa pop daí, eu não. Vai no banheiro, pô! Puta que eu faço. Faz aí, que nível vai falar aí agora, cara. O nível tá muito bom, velho. Um monstro. Era pra ele ter que ter meto aí no mid, é o maior 4, ele tem que te matar. Caralho, eu não. Não, se você morrer, foda-se. O mid não vai cair. Tá bem de boa o jogo. Caralho, eu não. Não, mano, o nível é insuportável, cara. O nível deu TP. O nível tem empréstimo? Não, não. Tem, eu acho. Tem, tem, tem. Uuuuh, eu dou um, eu dou um, porre, porre, porre. Boa, porra, brabo. Mato eles ainda, pô. Deixa aqui, deixa aqui. Estão mortos. Eu vou na porta, mano. Vou pincar o farm aqui. Na relação, eu vou farmar catapo, agora eu vou na porta. Pronto, matei a porta, eu não vou demorar mais ou menos. Ah, ele tinha flash. Tá, esse daqui faz chute. Ah, ele. Oh, ele foi pra cá, ele foi pra cá, ele foi pra cá, ele foi pra cá. Ah! Bravo! Bravo, 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 bravo. Uff. Dá pra ficar na escola dele de manhã lá, cair school musica e falar quem matou. Porra. Vamos lá. Caraca. Querida! Ah, eu tomei salite da sua araca, velho. Fala ruim. Fala ruim. Não é isso? Ah, eu tomei salite da sua araca. Eu tomei salite da sua araca. Eu tomei salite da sua araca. Fala ruim. Fala ruim. Fala ruim. O galho tá aqui. Tá precisando tomar no pau. Tá no range. Como assim tá no range? Ah, é a porra de um galho, velho. Calma aí, calma aí, calma. Não dá, não dá. Não dá. É o galho. Eu achei que era... Mano, eu seculei ele num nível. Você não tá entendendo. Eu achei que você tinha a minha ult, Thalian. Eu tô atrás. É que, entrada invertida. Tá bom. A bota que eu dou foi de boteca. Ai, 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 tô brincando. Não, não, não. Você foi de base. Chegou a maconha. Chegou a maconha, foi de base. Você pega e ele morre. Ah, sério que ele vai trollar? Eu não trollar. Ah, mano. Ai, eu odeio isso, velho. Porra de um galho aqui, velho. Eu vou levar essa torre. Mano, os caras do top estão passando mal com o Juqueira. Ah, pelo amor de Deus. Ai! Juqueira, 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 Juqueira. Tô suave, tô suave. Cheguei, cheguei, cheguei. Vamo de Dalio, vamo de Dalio. Já peguei o peito, taquei o peito. Me dá X, Saric! Puta que pariu, rapaziada. Tá todo mundo, tá todo mundo. Ai, velho, tô chutado. Tô aparecendo graças, chutado, velho. Partiu? Raul, 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 Raul. Au! Au! Mate esse puto, mate esse puto também. Eu vou de baú, baú. Pega kill, pega kill. Caralho, eu não pego. Caralho, eu não pego. Caralho, eu não pego. Levantei, vou, hein. Eu vou, hein. Caralho, eu não pego. Caralho, eu não pego. Levantei de novo. Mais 2 de novo. Nice. Oh! Oh! E... Zoninha, velho. Cadê a Zoninha? Zoninha. Ah! Mano, pela graça de KS. Tô chegando, cara. Tô chegando, tô chegando. Tô chegando, tô chegando. Mano, tenho que matar o Pipe, velho. Oh! Nossa, flexou. Naam, naam, naam. Cara, o que aconteceu com meu lockup, velho? Oporto ali atrás, olha a nossa! Vai no ner as, nao as, Paz chu, pa chu, pa chu, pa chu, pa chu. Calma, calma, calma. Meu tempo, nossa. Calma, calma, na cabeça! Calma, calma... Peguei! Cara, é sério que...? Mano! Oh! Vamos lá.